Mas eu vi que vocês mostraram o vídeo do caos, um verdadeiro caos que foi a apresentação da Cláudia Leite em um trio elétrico. Teve fãs invadindo o palco, a árvore caindo no meio da multidão. Vamos relembrar aí, ó. Vale a pena mostrar de novo. Meu Deus, que você me ouve isso aí, devagar, 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 devagar. Calma, 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 calma. Fique calmo, então fique calmo. Você fica calmo, você fica calmo. Primeiro você vai beber uma água, certo? Relaxa. Você tá bem? Você fica espinho todo, viu? Mas não façam isso, não dá pra cheir de espinho. Meu Deus, como ele fez isso? Peraí, vim, cura aí. Segura no chão. Com mais seu nome, com mais seu nome. Você tirou? Altinho, pare de me cuspir, por favor. Mais seu nome. Mais seu nome. Meu Deus, que barbado. Pô, aquela árvore caindo, a choca, né? Não, e o perigo, imagina caindo na cabeça. O perigo. Isso pelo coqueiro, pecada. Mas olha só, a Cláudia Leite falou aí sobre essa confusão toda. Como vocês viram, no sábado, ela puxou uma multidão de foliões em Guarulhos, lá em São Paulo. Mas também passou por muitos sustos. E disse que reparou bem a hora que o homem estava escalando o coqueiro. E ela disse que a árvore cairia. Dito e feito, caiu. Que pouco, então. Ela viu, ela viu que ia cair. É. Bom, e sobre o alpinista que subiu no trio elétrico, ela disse que seu primeiro impulso é ajudar. Mas que acha uma loucura. No final das contas, aí, ela disse que tem que botar um recado pra que não façam essas maluquices. Para a Cláudia Leite, isso não cabe no carnaval. Ainda mais com uma mãe. Ela disse bem assim, ó, abre aspas. Eu tive cinco filhos e um cachorro com aquele homem escalando o trio. Não sabia o que fazer e segurei o braço dele. Fecha aspas. É, muito perigoso. Os fãs têm que saber também o limite até onde ele pode ir. Sim, claro. Porque, olha, primeiro que ele pode cair, segundo que pode levar um choque. No mínimo, né? Às vezes tem algum fio solto, alguma coisa. É que o cara se machucou, né? Não pode. E depois acaba penalizando o artista que não tem culpa. O artista tá lá em cima do trio, se apresentando, ele fica desesperado porque ele não tem o que fazer, na verdade. E o artista está se apresentando pra todos, pra que todos tenham um bom espetáculo. Tem gente muito emotiva. Então não pode. O Cole é emotivo, mas ele chora quietinho no canto dele. Mas eu tô falando emotivo. Eu não corro o risco e nem ofereço o risco pra ninguém. Não, ele chora lá no cantinho dele, emocionado. Na verdade, o Cole é o próprio coqueiro. Quem vai subir nesse óbito? Ele tá louco, cara. Mas é isso. Graças a Deus, a condicionada é muito grave, mas poderia ter acontecido. Gente, por favor, diquinha do dia, mais uma. Neste carnaval, se divirtam muito, porém, com responsabilidade e com segurança, né? Não coloquem a sua vida em risco e nem a dos outros, por favor. Você sabe que a Cláudia, eu contei pra Cecília, ela recusou um grande contrato, né? Qual? Ela recusou o contrato porque ela tinha que mudar de sobrenome. Por quê? Cláudia Leite Moça. Ah, gente! Para de viajar. Para. Agora, olha só, não tem...